E veja agora as curiosidades do nosso grão no quadro Café e Cultura com Lúcio Caldeira. Café e Cultura de hoje continua a série sobre os países produtores de café. Dessa vez, vamos falar da Indonésia, um país que apresenta uma grande diversidade de cafés. A Indonésia é o maior arquipélago do mundo, possuindo mais de 13 mil ilhas. As quatro principais são Sumatra, Java, Borneo e Sulawesi. O café foi introduzido pelos holandeses em 1699 e durante muito tempo a Indonésia foi o maior produtor de café da Ásia. Atualmente, o país é o quarto maior produtor mundial de café, atrás do Brasil, Vietnã e Colômbia. Em termos de exportação de cafés robustas, ocupa a posição de número 2, perdendo apenas para o Vietnã. A média de produção mundial dos últimos 4 anos foi de 11 milhões de sacas. Sumatra concentra a maior produção de robusta, mas possui arábicas famosas por sua qualidade. Java foi a ilha onde o cultivo começou e é onde fica a maior parte da população do país, que é o quarto país mais populoso do mundo. De um modo geral, o café da Indonésia é forte e com aroma rico. Seus dois principais mercados são a Alemanha e o Japão. A Indonésia é conhecida como um país de grande diversidade de cafés e isso está associado ao fato de que lá são encontrados nada menos do que 47 ecossistemas diferentes. Enfim, é isso. Falamos um pouco aí sobre a Indonésia, um país conhecido pela sua diversidade de cafés. A Indonésia é conhecida como um país de grande diversidade de cafés. A Indonésia é conhecida como um país de grande diversidade de cafés. A Indonésia é conhecida como um país de grande diversidade de cafés.